Olá pessoal, tudo beleza? Estamos voltando com os vídeos no YouTube e nada melhor do que voltar a fazer os vídeos do que inaugurar uma nova sessão no nosso canal que vai ser para falar sobre os updates que chegarem no on-frame, hotfixes também que tiverem algum conteúdo relevante para a gente falar sobre, que é o caso desse update 19.1. Três grandes mudanças vieram nesse update, a primeira referente a algumas habilidades do Ash, principalmente a ult, nós já vamos estar cobrindo isso. Também vieram mudanças referentes aos cuvas Siphons que aparecem nos planetas e também mudanças referentes aos prêmios das sortis. Vamos começar pelo mais fácil falando sobre os prêmios das sortis. Houveram mudanças nos prêmios que você pode obter ao final das três missões das sortis que aparecem diariamente para o pessoal, conhecida no português como as incursões. E agora os prêmios estão separados por raridade através das cores, então os 2K de Endo e os Riven Mods vão ser super fáceis de dropar agora. As lentes de foco, os 4K de Endo, 3G de Booster e 3 Stratos de Nitaim vão ser comuns o drop. Lentes maiores, adaptador Exilus, Forma, Catalizadores e Reatores vão ser mais raros. E o Legendary Core vai ser o quê? Vai ser lendário, vai ser muito difícil de dropar. Como sempre foi. Os prêmios novos que eles colocaram na sortis foram esses 3G de Booster, que acreditou eu vão poder ser qualquer tipo de Booster. Forma, também espero que seja forma pronta, bem provavelmente, senão estaria aqui Blueprint. Menos pior. E eles reduziram drasticamente, como eles avisaram, as chances de drop dos 2K de Endo e também colocaram 3 Stratos de Nitaim aqui nos drops, galera. Agora vamos falar sobre as mudanças na localização dos Sifões de Kuva. Os Kuva Siphon que o pessoal está utilizando aí para farmar o recurso Kuva, para fazer as novas armas, para dar Recycle nos status dos mods Riven, se não tiver gostado. Bom, como funcionava antes do update? Alguns planetas, como Cedna, por exemplo, a Sortis e a própria Fortaleza Kuva, eram os locais onde podiam aparecer esses Sifões e tinha 30% de chance de aparecer. Então você iniciava a missão, tinha 30% de chance, você poderia terminar ela e acabar não aparecendo. O que frustrava muitos players. O que a Di fez agora é que os planetas que estão em torno da Fortaleza Kuva, para quem não sabe, a Fortaleza Kuva fica se movendo aqui pelo Sistema Solar. Então uma ela pode estar aqui perto de Ares, outro dia pode estar perto mais aqui de Saturno, Uranus. Hoje ela está perto de Ares e Pluto. Então se você vier em Ares, vão ter missões, assim como aparecem alertas, invasões, missões de pesadelo, vão ter aqui missões específicas de Kuva. Então se você for nessa missão, você vai encontrar o Sifão, vai fazer, vai farmar seu Kuva, extrair ele e vai estar lá. Só que essas missões tem um cooldown, então eu não sei ainda ao certo quanto vai ser de cooldown, do tempo de recarga para você conseguir voltar e fazer. Mas assim que você terminar a missão, vai ter um tempo para você esperar e poder fazer de novo. Pelo que eu entendi, vão ser 6 missões Kuva que vão estar espalhadas ao mesmo tempo pelos planetas próximos à Fortaleza. Então aqui nós temos, vocês podem ver aqui clicando, a gente pode selecionar como selecionaria uma invasão, um alerta ou uma missão Nightmare. Então é só vir aqui, Kuva Siphon, você vai fazer a missão, vai achar o Sifão de Kuva e vai fazer. Para quem não sabe como é que farma as Kuvas e tal, tem um vídeo aí no canal do nosso parceiro Toyu. Ele fez um vídeo explicando como vocês podem farmar Kuva, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Em Pluto aqui nós também temos missões para farmar Kuva, aqui em Oceanum por exemplo. Então ficou muito mais fácil farmar Kuva, beleza? Achar os Sifões e ir lá e fazer. Agora pessoal, uma mudança aí que o pessoal estava um pouco apreensivo a respeito, que poderia ser um grande nerf na ult do Ashe. A DI já implementou essa mudança e o que acontece agora na ult do Ashe é que você não vai simplesmente apertar o 4, ele vai sair lutando em todos os bichos que estão próximos, não. Agora ao apertar o 4, você vai poder marcar com o cursor da sua mira, os inimigos. Você pode marcar até 3 vezes o mesmo inimigo e cada marca vai consumir 15 de energia. Você pode reduzir o custo de energia por marca através dos mods de eficiência, chegando até 3.75, como eu vou mostrar aqui para vocês. Com 175% de eficiência a gente consegue 3.75 de custos de energia que você vai precisar aí para estar marcando os inimigos. Um detalhe novo é que se você estiver invisível através do smoke screen ou invisibilidade que a Ivara pode fornecer e por aí vai. As marcas vão custar menos, beleza? Outra mudança também é que a smoke screen, você pode dar o cast nela e ela não vai mais interromper qualquer movimento que você esteja fazendo, o que ia acontecer antes. E também você vai poder utilizar a habilidade do teleporte para teleportar para qualquer objeto no mapa que tenha alguma health bar, alguma barra de vida, galera. Então, pessoal, além dessas mudanças do Ash, tem uma nova skin deluxe aqui para ele. Temos uma bundle que você pode comprar com a skin, Ash Koga Skin, que vem junto com uma skin para Nikana, ou também comprar só a skin no preço de 165PL. Eu já garanti aqui a minha porque eu achei muito bonito, apesar de eu não jogar muito com Ash, depois dessas mudanças eu vou até pegar para testar, ver se ele ficou mais divertido, interessante de se jogar. Porque a skin ficou simplesmente muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado nessa nova sessão que a gente inaugurou aqui no canal. Todo update novo que vier a gente vai estar revisando aí, trazendo os maiores destaques dele. Então, galera, é isso aí. Vejo vocês durante as lives. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí nos comentários. Digam também o que vocês acharam dessas mudanças, principalmente relacionadas ao Ash. Eu quero ouvir de vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.